Nesse vídeo a gente vai falar sobre o funcionamento do OBS e como configurar ele para lives, certo? Eu gostaria que vocês entendessem como que funciona aí o programa que vai fazer suas lives serem possíveis. Mas qual deles, Toquinho? O OBS Studio ou o Streamlabs? Os dois, porque eles são apenas duas versões diferentes do mesmo programa. E se você puder baixar o Streamlabs OBS pelo link que tá na descrição, você vai estar ajudando aqui muito o nosso canal, beleza? Se você quiser saber mais sobre esses programas, aqui no canal já tem vários vídeos sobre eles. Eu sou o Toquinho, então, estou aqui para incentivar o seu lado criativo e vamos para o vídeo. Então antes de tudo, vá na descrição do vídeo, acesse os links. Escolha aqui seu sistema operacional e uma das opções abaixo para baixar o OBS Studio. Já aproveita e faça a mesma coisa aqui com o Streamlabs OBS. Eu já falei em vídeos passados, mas eu recomendo muito que você tenha os dois instalados no seu computador. Esse aqui que vocês estão vendo é o OBS Studio, uma vez que você acabou de instalar ele. Nesse canto inferior direito, você tem acesso às configurações do OBS e é aqui que a gente vai mexer para configurar ele para as suas lives. Enquanto que aqui no Streamlabs OBS, você vai querer vir aqui nesse canto superior direito, na engrenagem, para ter acesso às mesmas configurações. Aqui em configurações gerais, você vai escolher o idioma do seu programa e você pode mudar a aparência dele também. Enquanto que aqui nas configurações de transmissão, você vai escolher para qual plataforma você quer transmitir. O OBS consegue transmitir aí para várias plataformas. Em servidor, eu recomendo vocês deixarem no automático, porque a sua plataforma vai detectar o servidor mais próximo de você, para você fazer sua live com menos latência. A sua chave de transmissão é o que vai garantir que sua live seja transmitida para o seu canal da Twitch, por isso nunca divida ela com ninguém. Aqui em configurações de áudio então, você só precisa garantir que suas configurações no OBS sejam as mesmas que no seu sistema. Para isso, vá no canto inferior direito do seu computador, alto-falantes, botão direito nele, abrir configurações de som. Aqui você pode ver quais são os seus dispositivos de som, clique agora em painel de controle. Vá para a aba de gravação no seu microfone e clique com o botão direito, propriedades, avançado. Aqui você vai ver a quantidade de 1000 HZs que você usa nele, no meu caso é 48.000 HZ. Sendo assim, volte aqui para o seu OBS e coloque os mesmos dispositivos que você usa no seu computador e na taxa de amostragem a mesma quantidade de HZs que você usa no seu microfone, no meu caso 48.000 HZ. Aqui em configurações de vídeo também é bem fácil, a resolução de base será a resolução da tela do seu computador, do seu monitor, enquanto que a resolução de saída vai ser a resolução em que sua live será feita. Então uma live em 1080p, por exemplo, é 1920x1080. Já uma live em 720p, é 1280x720. É só você lembrar do último número. Uma live então em 480p é 852x480. Bem simples, né? Mas a resolução em que sua live será feita depende da sua internet, especificamente da sua taxa de upload. Se você fizer sua live em uma resolução diferente daquela do seu monitor, sua live está sendo redimensionada. Isso não é um problema, já que existem aqui os filtros de redução. Os filtros de redução auxiliam na nitidez da sua live. O bilinear, por exemplo, já explica que sua live vai ser embaçada caso ela esteja redimensionada. Ou seja, o bicúbico é mais nítido do que ele, e o lanxos mais do que o bicúbico. Mas da mesma forma, o bicúbico exige um desempenho maior do seu PC e do seu OBS do que o bilinear, e o lanxos mais ainda. Eu recomendo vocês deixarem no bilinear, principalmente se o que vocês estiverem transmitindo tiver muita ação, como um jogo de FPS, por exemplo, em que tem muita coisa acontecendo na tela. Se vocês usarem o bicúbico ou o lanxos, e seu computador não tiver desempenho para isso, sua live vai ficar toda pixelada. Isso acontece porque o OBS está tentando codificar todas as coisas que estão na tela na velocidade em que elas estão acontecendo, e pode acabar não conseguindo. Até porque, visualmente, a diferença entre esses três filtros nem é tão relevante assim. Aqui em valores comuns de FPS, então, você vai definir qual vai ser o FPS da sua live. Você quer fazer uma live em 30 FPS ou 60 FPS? Isso também vai depender da sua internet, especificamente da sua taxa de upload, assim como a resolução da sua live. Aqui em configurações de saídas estão as configurações mais importantes, por isso tire do modo simples e coloque no avançado. Na aba de transmissão estão as configurações referentes à qualidade da sua live. E a primeira e mais importante delas é o encoder. Geralmente temos duas opções de encoder, o X264, que é o seu processador, ou sua placa de vídeo, que no meu caso é uma placa de vídeo da NVIDIA. Todas as placas de vídeo da NVIDIA da sétima geração para frente, vem dentro delas uma seção dedicada para encoding. Se você puder usar sua placa de vídeo, use, porque o seu processador já está ocupado rodando tudo no seu computador, incluindo seus jogos. Então, se você usar o seu processador como encoder aqui no OBS, pode ser que seu programa e sua live não tenham um desempenho tão bom assim. Enquanto que se você colocar sua placa de vídeo para cuidar disso, você vai dar um ar para o seu computador, ele vai conseguir respirar melhor e trabalhar melhor, seja para rodar seus jogos, seja para transmitir sua live. Redimensionar saída não precisa, porque nós já estaremos redimensionando aqui nossa live de acordo com a resolução que você for fazer ela, que será diferente aí da resolução do seu monitor. Controle de taxa de bits você pode deixar em CBR, que significa Constant Bit Rate, Bit Rates Constantes. E aqui embaixo vai ser sua taxa de bits. Isso aqui é a sua taxa de upload. Para cada mega de upload que você tiver, você teoricamente pode colocar aqui 1000 bits, mas o máximo aqui no OBS é 6000 bits. E é com base nessa taxa de bits que você colocar aqui, que você vai saber escolher qual vai ser a resolução da sua live e em quantos FPS você vai fazer a sua live. Mas já já você vai entender isso melhor. Vamos continuar aqui. Intervalo de keyframes você pode deixar em 0, que ele é automático, mas o da Twitch é 2. Como eu estou usando aqui minha placa de vídeo como encoder, aqui para mim aparece pré-definição. Isso vai afetar diretamente a qualidade da minha live. Aqui em pré-definição temos coisas como qualidade máxima ou qualidade, desempenho ou alto desempenho. Se o seu computador for bom, você pode deixar em qualidade máxima, mas se você tiver dificuldade com rodar alguma coisa, você pode sempre mudar para qualidade, desempenho ou até alto desempenho. Que vai exigir menos do seu computador do que qualquer outra pré-definição. Aqui em perfil, eu recomendo vocês deixarem em main ou high, principalmente aqui no high. Mas se você usa o seu processador como encoder x264, a única opção que vai estar diferente aqui é que ao invés de pré-definição, você vai ter pré-definição de uso de CPU, que é basicamente a mesma coisa. Cada uma dessas opções aqui vão afetar diretamente a qualidade da sua live. No caso, ultra-fast é o que menos exige do seu computador, mas que tem a menor qualidade. Super-fast tem mais qualidade do que ultra-fast, very-fast tem mais qualidade do que super-fast, mas da mesma forma, vai exigir mais do seu OBS e mais do seu computador. Eu não recomendo que vocês façam nada de faster para baixo, beleza? Você teria que ter um super processador para isso. E se você tiver, você provavelmente vai ter aqui uma super placa de vídeo também para usar ela como encoder. Pronto, então agora seu OBS está pronto para fazer lives. Você só precisa descobrir qual é a sua taxa de upload para você decidir qual vai ser a resolução e em quantos frames você vai fazer a sua live. E eu vou te ajudar com isso. A Twitch tem um guia aqui, inclusive especificando caso você use sua placa de vídeo como encoder, o seu processador como encoder, quanto de internet e outras configurações cada uma das resoluções e seus frames vão exigir. Então, por exemplo, uma live em 720p 60fps exige pelo menos 4.500 bits, que equivale a 4,5 MB de upload. Aqui nesse guia ele fala também qual vai ser a resolução de saída que você vai pôr, se vai ser CBR, quantos frames, qual intervalo, inclusive qual pré-definição de qualidade. Então eu vou estar deixando isso aqui na descrição para vocês não se perderem. Então, Toquinha, supondo que eu tenha aqui 5 MB de upload, eu poderia colocar aqui 5.000? Poderia, mas talvez não seja ideal, pensando que no seu computador ou na sua casa já existem várias outras coisas que estão usando a internet e nem sempre as nossas provedoras entregam o tempo todo a taxa de upload prometida. Então, talvez você queira colocar um pouco abaixo da quantidade de uploads que você tem. Então, supondo que você tenha 5 MB de upload, se eu fosse você eu colocaria em torno de 3.500 aqui no OBS ou até 3.000, dependendo de quão instável for a sua internet ou sua provedora. Eu mudarei aqui de qualidade máxima para alto desempenho ou às vezes qualidade e eu faria aí uma live em 720p 60fps. Acreditem ou não, mas essas aqui são as configurações que eu uso para fazer a minha live em 720p 60fps. Mesmo que aqui no guia esteja falando que é necessário 4.500. Então, mais importante do que saber seguir um guia ou seguir um vídeo é vocês por conta própria fazerem seus próprios experimentos aqui e ver o que fica melhor para vocês. Mas com isso, vocês já estão sabendo então o que cada configuração faz e como que elas interagem entre si. Agora vamos dar uma olhada aqui no resto do OBS, certo? Essa grande tela escura aqui é a previsão de como serão suas lives. Então, se a gente fosse clicar aqui em iniciar a transmissão nesse exato momento, nossa live seria totalmente escura. Isso é porque na nossa única cena, aqui em cena 1, nós não temos nenhuma fonte instalada. Nesse canto inferior esquerdo, temos aqui nossas cenas e nesse mais você pode adicionar quantas cenas você quiser. Clicando com o botão direito em uma cena, você pode renomear ela. Cada uma de suas cenas serão compostas de fontes e aqui no mais nós podemos adicionar fontes ou clicando com o botão direito adicionar. Fontes são coisas como, por exemplo, textos, imagens, vídeos, sua webcam, uma captura de jogo ou uma captura de tela que eu estou usando para fazer esse tutorial, por exemplo. Até mesmo uma captura de janela. Dessa forma, de fonte em fonte, você vai importando imagens, vídeos, gameplays e textos para criar os ambientes da sua live. É isso que são suas cenas. Por isso você pode renomeá-las para, por exemplo, onde você vai querer adicionar aqui uma captura de jogo ou uma captura de janela para transmitir sua gameplay e sua webcam. Pronto, adicionamos aqui uma webcam na nossa cena de gameplay e qualquer fonte é possível você redimensionar elas ou também reposicionar elas pela sua cena. Adicionamos então nossa captura de jogo, mas minha webcam desapareceu. Por que será, né? Pessoal, percebam que aqui nas fontes a minha captura de jogo ela está em cima da minha webcam. Isso quer dizer que aqui na previsão ela vai estar na frente da minha webcam. Minha webcam ainda existe, ela ainda está aqui na nossa cena de gameplay, mas ela está sendo tampada pela captura de jogo. Então vocês têm que ter cuidado com a ordem em que vocês adicionam aqui as suas fontes, né? Então eu gostaria que a minha webcam ficasse em cima da minha captura de jogo ou seja, na frente dela. Então botão direito na captura de jogo, transformar, ajustar a tela ocupou aí a tela toda vou reposicionar a minha webcam aqui para cima para não tampar nenhuma informação sobre o jogo, né? Botão direito nela também, transformar, inverter horizontalmente para não ficar virado aí para fora da minha gameplay e pronto, cara. A gente já tem aqui uma cena de gameplay e se a gente fosse agora clicar em iniciar a transmissão é assim que nossa live seria. Aqui ao lado das fontes temos nosso mixer de volume o som do seu jogo, das coisas do seu computador como as músicas que você for ouvir, né? E o som aqui do seu microfone. Lembrando que a gente pode sempre mutar essas coisas definir o volume delas e no caso do microfone tem como você até adicionar filtros para reduzir os ruídos de fundo, né? Ou até para aumentar aí a potência do seu microfone. É possível aqui no OBS Studio também você clicar com o botão direito e definir cor para, por exemplo, colocar cores nas suas capturas de tela cores nas suas fontes de imagem para você saber se organizar melhor também. Com o botão direito aqui em qualquer fonte você consegue editar bastante elas através de propriedades, de filtros em transformar também e outras opções. Recomendo que vocês explorem bastante isso com cada tipo de fonte para ver o que dá para fazer com cada uma delas. Sempre que você quiser invisibilizar alguma fonte sua basta clicar nesse olho por exemplo, invisibilizei aqui minha captura de jogo ou aqui minha webcam. Quando você estiver satisfeito com o posicionamento de alguma fonte sua eu recomendo vocês clicarem nesse cadeado para vocês trancarem ela. Aí você não consegue mais arrastar a sua fonte ou mudar o tamanho dela aqui na sua cena. E isso vai ser muito útil quando você tiver muitas e muitas fontes instaladas aqui para você não acabar fazendo uma bagunça. Então agora vocês já sabem criar suas próprias cenas como uma cena de live começando, uma cena de intervalo ou uma cena de gameplay. Aqui em configurações nós temos teclas de atalho você pode definir várias teclas aqui no seu teclado mesmo ou no seu mouse para você conseguir mudar entre uma cena e outra sem você ter que ficar vindo aqui e clicando nelas aqui no OBS quando você tiver mais de uma cena. Quando você terminar de fazer suas cenas no OBS vem aqui no Streamlabs OBS clique aqui em cenas gerenciar todas importar do OBS aí você vai trazer todas as suas cenas lá do OBS Studio aqui para o Streamlabs e seus dois OBS vão estar mais ou menos organizados aí para a sua live. O tema desse vídeo que você assistiu foi OBS Studio Streamlabs OBS o funcionamento deles e como configurá-los para a live. Mas é no nosso próximo vídeo que a gente vai falar com detalhes sobre cenas e fontes e todas as possibilidades do que dá para criar com elas, né? Como por exemplo os overlays que são aquele design que você vê aí nas streams. Porque o tema do nosso próximo vídeo é organizando a sua live. Então a gente vai falar também sobre os widgets que são coisas como as notificações e uma caixa de bate-papo. Com o que você aprendeu nesse vídeo você já pode começar fazendo suas lives mas é no próximo que a gente vai dar os toques finais para ela ficar com um visual bem bacana, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado então espero que vocês tenham aprendido algo novo um grande abraço aí a todos vocês e tchau! Tchau!